Imagine se você pudesse substituir todas as colunas e a mais de ventilação da sua obra por simples válvulas de admissão de ar. Nessa palestra, o Alexandre Sobreira, o fundador da Astro, ele vai te mostrar como é possível ter um ganho de produtividade em sua obra colocando essas válvulas no seu sistema de esgoto. Essa palestra foi reproduzida no primeiro Congresso de Inovação e Tecnologia da Engenharia Civil, realizado pelo InovaCivil e contou com a participação de mais de 20 mil pessoas. Então, essa palestra foi muito falada e por isso a gente vai deixar aqui liberada para você assisti-la. Então, com vocês, Alexandre Sobreira. Meu nome é Alexandre Sobreira, eu sou engenheiro civil e engenheiro eletricista, já estou com 20 anos de formado e hoje a gente vai apresentar um produto que é um produto que eu considero revolucionário para a construção civil. É uma válvula que é usada no sistema de esgoto pré-de-água. O nome dessa válvula é válvula de admissão de ar. Ela já tem 45 anos de idade e foi introduzida no mercado brasileiro aproximadamente uns 15 anos. Bom, o que é a válvula de admissão de ar? É uma válvula que tem como objetivo admitir ar no sistema de esgoto. E o objetivo dessa admissão de ar é eliminar uma série de encanamentos e conexões e mão de obra com o objetivo de baratear o sistema, dando e gerando a mesma eficiência. Bom, para a gente exemplificar, nós temos aqui um sistema de esgoto que a gente considera o sistema convencional. Muitas empresas de projeto e muitas construtoras adotam esse tipo de sistema. Como é que o sistema convencional ou tradicional ele é feito? Ele é composto do tubo de queda, do ventilador primário, o ramal de esgoto e aqui nós temos de vermelho a coluna de ventilação e o ramal de ventilação. Essa coluna de ventilação e o ramal de ventilação é o objetivo, são os elementos que a válvula de admissão vai tentar, ou melhor, consegue eliminar, certo? Vamos em frente. Bom, eu gosto muito da parte histórica de cada um dos produtos. Por quê? Assim, a gente precisa entender como é que as coisas nascem, quando nascem e assim, até os dias de hoje, como é que esse produto, ele está sendo enquadrado. Bom, esse produto, ele nasceu em 1970 na Suécia, tá certo? Ele foi desenvolvido pelo Sturie Erikson. Em 86, esse produto entrou nos Estados Unidos. Quando eu falo entrou nos Estados Unidos, é porque entrou nos códigos sanitários americanos, tá certo? E nos padrões normativos. Então, os Estados Unidos, 16 anos depois do produto ser inventado, ele colocou esse produto nos seus códigos. Em 1999, esse produto foi introduzido na norma brasileira. Em 2004, a ASPRO, o nosso escritório, projetou o primeiro prédio em Fortaleza com essa tecnologia. E hoje, hoje em dia, milhões de válvulas já estão instaladas no mundo todo. O grande objetivo dessa válvula é dar mais economia e mais eficiência à instalação do sistema de esgotos sanitários, deixando o prédio mais sustentável, certo? E, ambientalmente, a gente gerar menos resíduo. Bom, pra gente entender como é que a válvula trabalha e como é que ela gera uma economia, a gente precisa falar do princípio da sifonagem. Que é o... Aqui tá exemplificada a sifonagem. Eu tenho dois reservatórios hidráulicos, um mais alto e um mais baixo. E, através, eu enchendo, eu puxando com a água, criando um vácuo, eu fazendo essa água fluir do reservatório mais alto para o reservatório mais baixo, eu consigo esvaziar todo esse recipiente através da sifonagem. Quer dizer, eu crio um vácuo, esse vácuo tem uma... é a pressão atmosférica que empurra essa água através dessa tubulação e eu consigo esvaziar esse reservatório pra cá. Bom, por que que eu falo do princípio da sifonagem? A sifonagem é tudo que nós temos que evitar dentro de um esgoto sanitário. Por exemplo, nós temos, no esgoto sanitário, nós temos vários sifões. Nós temos a caixa de descarga, ela tem uma águazinha aqui, ó. Quando você olha uma caixa de descarga, ela tem uma água e aquilo nada mais é do que um sifão interno. A caixa sifonada que fica dentro do box, pra drenar a água do chuveiro ou fora do box, ela também tem uma água e aqui é gerado um sifão. Pra que que serve o sifão? O sifão tem como objetivo fazer com que os odores do esgoto, aqui é o tubo de queda, o esgoto primário, o odor vem até aqui, ó, e devido a esse sifonamento, o mau cheiro não consegue sair para o ambiente, certo? A mesma coisa aqui, eu tenho uma água aqui, eu tenho um sifão, todo e qualquer odor que venha por aqui, ele não consegue passar por essa água porque está sifonado. Então, se ocorrer o princípio da sifonagem dentro dos edifícios, o que é que acontece? A gente perde essa água aqui, e essa água é chamada de fecho hídrico, e se eu perder esse fecho hídrico, o mau cheiro vai sair no ambiente sanitário, o que não é muito bom, tá certo? É até proibido pela norma, tá? Bom, então nós já entendemos qual é o objetivo, assim, que nós queremos atingir, é manter e preservar os fechos hídricos dos equipamentos sanitários, sejam as bacias, sejam as caixas sifonadas. Bom, fazendo uma volta no tempo, onde é que foi identificado que a gente poderia isolar o mau cheiro nos aparelhos sanitários através de sifonamento? Um dos primeiros projetos, ele é datado de 1881, isso aqui é um projeto americano, mais precisamente no Código Sanitário Americano, isso aqui foi em Nova York, certo? Veja bem, isso aqui é uma bacia sanitária, que aqui a gente tá vendo o fecho hídrico, né? O sifão aqui, ó, certo? E nesse vaso sanitário, a gente observa aqui um tubo de admissão da ventilação. O que é isso aqui? Na hora que a pessoa dava uma descarga, se isso aqui tiver fechado, quando essa água passava por aqui, ela ia, por sifonagem, ela ia chupar essa água aqui, ó, e ia quebrar o fecho hídrico do vaso sanitário. Então, esse americano, Edward, ele criou um sistema de ventilação aqui, que provavelmente era prolongado até a coberta, e na hora que você dava uma descarga, na hora que se tentava criar um vácuo aqui, o que é que acontecia? Isso aqui, como tá ligado à pressão atmosférica, quebrava esse vácuo, deixava o esgoto ir embora, e mantinha preservado esse fecho hídrico aqui. Então, isso aí é um dos primeiros projetos de bacias sanitárias com sifão e ventilação para preservar o fecho hídrico. Muito bem, como eu falei, em 1999, a norma brasileira 81-60, ela colocou no item 434, que o sistema de ventilação do esgoto, ele poderia ser elaborado por colunas e ramais de ventilação, mas também por dispositivos de admissão de ar. Aqui a gente vê claramente a previsão da válvula de admissão de ar entrando na norma brasileira. A norma também colocou alguns detalhes. Então, mostrava aqui, ó, aqui eu tenho a caixa sifonada, aqui eu tenho o vaso sanitário, e bem aqui nós temos uma ligação para a válvula de admissão de ar. Quer dizer, a válvula aqui, ela está funcionando como uma válvula quebra-vácuo, para que quando esse elemento, a água, for destinada para o tubo de queda, quando esse elemento gerar uma pressão negativa, ao invés de levar o fecho hídrico, a válvula vai se abrir, vai admitir ar, e o efluente pode ir para o tubo de queda sem arrastar os fechos hídricos, né? Bom, vamos falar aqui mais claramente como é que funciona a válvula de admissão de ar. Eu tenho aqui marcado de vermelho, isso aqui é o nível do nosso fecho hídrico. Mais uma vez, o objetivo do fecho hídrico é impedir que o mau cheiro da rede de esgoto, ele saia aqui na pia de cozinha, tá? Então, vamos lá. Na hora que você abre essa pia e tem uma descarga de água, dependendo da vazão dessa água, se isso aqui trabalhar com seção plena nesse tubo, certo? Eu vou criar um vácuo. Esse vácuo, dependendo da magnitude do vácuo, ele pode arrastar essa água, certo? E quebrar, o que a gente chama de quebrar, o fecho hídrico dessa pia. Então, quando esse vácuo for criado, essa válvula de admissão vai sentir o vácuo, ela vai abrir, vai admitir o ar, vai deixar o efluente ir embora, de forma que ele não sugue esse fecho hídrico, porque o ar está sendo admitido. Na hora que a pressão interna, quer dizer, na hora que o vácuo for quebrado, a pressão interna for igual à pressão atmosférica, a válvula automaticamente se fecha e impede que qualquer mau cheiro do esgoto saia no ambiente sanitário. Então, aqui eu tenho o princípio de funcionamento da válvula. Então, quando eu tenho uma pressão negativa, esse êmbolo, ele é sugado, o ar externo é admitido para quebrar o vácuo. Na hora que a pressão volta ao normal, o mau cheiro do esgoto, a válvula se fecha e o mau cheiro do esgoto não sai. Essa válvula, esse funcionamento é automático, tá certo? Aqui a gente tem uma representação de uma mola com fecho, mas não tem nada de mola. Essas membranas são membranas que são patenteadas e assim, mais na frente eu vou mostrar qual é o regime de teste para uma válvula dessa ser aprovada e ser patenteada. Bom, como é, onde é que a gente deve aplicar no sistema predial de esgoto uma válvula de admissão? Então, como eu falei, quando a gente dá uma descarga no vácuo sanitário, sai um fluxo de água aqui que pode variar de 6 a 14 litros. Dependendo dessa distância, dependendo dessa vazão, criam-se aqui, atrás desse fluxo, pressões negativas que podem fazer, dependendo da magnitude dessa pressão, eu posso ter uma sucção desse fecho hídrico, tanto do vaso como da caixa sifonada. A norma brasileira recomenda que a ventilação seja aplicada nas caixas sifonadas. Quando eu tenho vaso e caixa, a recomendação é que a ventilação seja aplicada aqui, no ramal de esgoto da caixa. Então, o local para a gente aplicar a válvula de admissão é exatamente no ramal de esgoto da caixa. Então, veja bem, na hora que você dá uma descarga aqui, que a pressão negativa for criada e tentar arrastar o fecho hídrico, a válvula de admissão abre, injeta, faz com que essa pressão interna seja igual à pressão atmosférica, deixa o volume embora, na hora que a pressão interna se equalizar com a pressão atmosférica, a válvula fecha automaticamente e impede que o mau cheiro saia no ambiente sanitário. A utilização dessa válvula, antes, quando ela entrou na norma brasileira, nós não tínhamos nenhum elemento a nível laboratorial que validasse o uso dessa válvula no sistema de esgoto predial brasileiro. No mesmo ano que a norma foi lançada com a válvula, nasceu também um boletim técnico da Universidade de São Paulo. Nessa data, eu tinha o costume de comprar todas as teses de mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo e eu comprava as teses que estavam sendo desenvolvidas tanto na área elétrica como hidráulica e lia essas teses. Essas teses eram vendidas em termos de boletins técnicos. E para minha surpresa, eu encontrei em 1999 um boletim técnico que era um ensaio laboratorial na Universidade de São Paulo que avaliava o uso da válvula de admissão de ar em substituição ao sistema de ventilação convencional nos sistemas prediais de esgoto. Aqui são os nomes dos pesquisadores, Elcio e Orestes. Bom, lá no laboratório da Universidade de São Paulo, eles montaram um protótipo de tamanho real, um prédio com seis pavimentos, onde eles colocaram cinco colunas, cinco tubos de queda, certo? E fizeram o seguinte experimento. Cada andar desse tem uma bacia sanitária, um chuveiro e um lavatório com a carcifonada. Então, o que é que eles fizeram? Eles colocaram uma válvula de admissão de ar lá em cima e não ventilaram nenhum dos andares. Foi o primeiro protótipo. Fizeram os ensaios de vazão e mediram a depressão no fecho hídrico, quer dizer, o vácuo. Eles mediram como é que se comportava o vácuo em cada um dos andares e observavam se o fecho hídrico da bacia e da carcifonada, se eles eram afetados. No segundo modelo, eles botaram válvulas de admissão em todos os andares e lá em cima. Fizeram os testes de vazão e também verificaram o comportamento do fecho hídrico. No terceiro modelo, alternaram válvulas andar sim, andar não e válvula lá em cima. No quarto modelo, deixaram o ventilador primário aberto e alternaram as válvulas. E no quinto modelo, deixaram o ventilador lá em cima aberto e botaram válvulas em todos os andares. Resultado da pesquisa. Foi observado que a configuração configuração é qual é a configuração é? Válvulas em todos os andares. Isto é, a instalação de válvula por pavimento apresentou o melhor desempenho, tendo sido registradas as menores depressões e perdas de altura nos fechos hídricos, tão reduzidas que podem ser consideradas inexistentes. Através desse boletim, eu adotei para os nossos projetos a configuração é em todos os prédios, né? Então, a configuração é é a configuração que eu deixo um ventilador primário lá na coberta aberta e uso uma válvula de admissão de ar em cada banheiro. As especificações técnicas da válvula, elas precisam ter algumas, algumas condições, passar por algumas condições que são, é a base para uma válvula de admissão de ar funcionar. Então, a válvula de admissão de ar é uma válvula de sentido único, quer dizer, ela só admite ar, tá certo? A válvula também não deve permitir nenhuma saída de gás, nem de odor e nem de líquido. Então, isso é a condição básica de uma válvula de admissão de ar, tá? E ela tem que eliminar as possibilidades de qualquer sifonagem na rede de esgoto. Bom, normalmente, as válvulas são testadas em laboratório. Eu peguei aqui alguns dados básicos de algum modelo para vocês terem ideia de como é rigoroso o teste de uma válvula dessa. Então, normalmente, as válvulas são testadas por aproximadamente 500 mil ciclos, tá certo? e elas podem trabalhar em temperaturas de menos 40 graus até mais 65 graus sem apresentar falha nenhuma. A minha recomendação é que a válvula de PVC ela seja soldável, quer dizer, existem válvulas no mercado que você precisa criar adaptadores para colocá-la no sistema de esgoto. Então, a minha recomendação é que ela seja soldável e sendo soldável, ela não necessita de nenhum adaptador nem luvo. Quer dizer, você não onera a instalação do produto com luva, com adaptador e tal. Bom, as válvulas elas são de fabricação assim, estrangeira, não tem válvula brasileira e normalmente, assim, as válvulas que eu mais uso são as válvulas americanas, tá? elas normalmente estão nos códigos principais estrangeiros, os códigos residenciais de hidráulica, os códigos prediais, os códigos sanitários, por exemplo. Então, aqui tem código do Canadá, tem código americano, isso é a primeira questão. A válvula, o material dela é o PVC e aqui eu coloquei aspectos gerais, normalmente elas são 100% testadas e elas têm o que eu chamo aqui de, é como se fosse uma taxa ou uma capacidade de ventilação de 20 DFUs. depois eu vou falar sobre esse número aqui. E algumas válvulas apresentam garantia vitalícia. Então, é um produto de altíssima confiabilidade e que está sendo, que já tem, como eu falei, 40 anos de idade, né? Bom, então, mais uma vez, situando aqui o nosso universo de trabalho. Os prédios têm colunas e têm ramais de ventilação e a finalidade desse ramal de ventilação que é na hora que você dá uma descarga para que essa água do fecho hídrico não seja arrastada. Hoje em dia, a gente tem uma coluna de ar que vai até o topo do prédio e na hora que esse efluente sair aqui e gerar um vácuo, o ar é admitido, né? Faz com que a pressão interna seja a pressão atmosférica, não deixa criar vácuo, deixa o efluente do esgoto ir embora e preserva os fechos hídricos, evitando, como eu falei, a sinfonagem. Aqui nós temos detalhadamente exatamente essa condição. Aqui eu tenho coluna e ramal de ventilação. Levando para o projeto, nós temos aqui, ó, o tubo de esgoto, que é o tubo de queda, o vaso sanitário, a caixa sifonada e bem aqui eu tenho o ramal de ventilação e a coluna de ventilação. O objetivo da instalação da válvula de admissão de algo que é? É tirar esse encanamento, que é a coluna de ventilação, tirar o ramal de ventilação, tirar todas as conexões, tirar todas as fixações, tirar os furos que a gente tem que fazer na laje para passar esses canos com a aplicação de uma simples válvula. Então, assim, diante desse slide, a gente vê a possibilidade e o potencial de economia direta no sistema de ventilação sanitária. Bom, nós fizemos, antes da gente mostrar efetivamente um detalhamento da instalação da válvula, eu trouxe para vocês um case de um prédio de 24 andares, 4 apartamentos por andar, sendo 3 banheiros por apartamento. Com a aplicação da válvula de admissão de ar, nós conseguimos tirar desse válvula de prédio, 1.584 metros de tubo, 1.152 conexões, reduzimos o consumo de adesivo porque não tem mais conexão para colar, reduzimos a quantidade de lâminas de serra, nós retiramos 576 braçadeiras tipo D, voltando aqui, essas braçadeiras que fixam a coluna, tiramos 576 braçadeiras, eliminamos 576 furos na laje, esses furos aqui para passar a coluna, muitas vezes as pessoas nas obras, o cara faz um furo com a magra, com a perfuratriz, com broca de amantada, é caro, se cobra em média de 1 a 1,50 reais cada centímetro perfurado, então, você imagina que quer você eliminar 576 furos na obra, além disso, nós temos a possibilidade de usar a válvula, jogar, criar uma postergação, o que é uma postergação? Quando você está montando seu prédio, você precisa, antes de fechar o shaft, fechar essa parede, você precisa colocar o scan dentro, e você só vai usar isso lá na frente, então, a válvula, ele permite não executar esse elemento, quer dizer, você não gasta esse dinheiro nessa etapa da obra, e deixa para comprar a válvula no final da obra, e esse dinheiro você pode aplicar, você pode aplicar no mercado, você pode comprar coisas mais importantes para aquela etapa da obra, então, a válvula nos permite postergar os investimentos na construção do empreendimento. Além disso, a válvula também, pelo fato dela reduzir significativamente o uso do PVC e dos adesivos, ela está compactuando com as premissas do Green Build Consul Brasil. O que é o Green Build? Ele trabalha na divulgação de práticas e tecnologias e procedimentos que promovem a sustentabilidade ambiental. Então, assim, a válvula com aquela retirada de conexão de PVC, de adesivo tóxico, de lâmina de serra, redução de mão de obra, ela ajuda na sustentabilidade ambiental porque elimina o uso de PVC e de adesivo tóxico dentro das construções. Bom, agora vamos falar da incorporação da válvula. Como eu falei anteriormente, a norma sugere que quando eu tenho vaso e caixa sifonada, que eu aplique a ventilação nesse local. Então, vamos detalhar primeiramente o que é que nós economizamos com o uso da válvula novamente. Então, tudo que é vermelho aqui é jogado fora. Além desses dois furos também desnecessários. Então, nós temos essa economia direta além da mão de obra para montar isso aqui. Onde e como instalar a válvula de admissão de ar? Bom, primeira forma, a forma de instalar a válvula ela tem que ser instalada na vertical. Ela pode, ela tem que estar 10 centímetros acima do sifão, certo? E ela pode ter uma inclinação de mais ou menos 15 graus. Quer dizer, eu não posso instalar a válvula deitada. Eu posso ter uma leve inclinação. A válvula, ela pode ficar dentro da alvenaria. Se eu colocá-la dentro da alvenaria, como ela trabalhar de mitinuar, eu tenho que botar uma grelha protetora, tá certo? Ou a válvula pode ficar no entreforro. Se ela ficar no entreforro, eu preciso criar mecanismos de ventilação dentro do forro para que a válvula possa admitir o ar. Sugere-se que seja deixado um buraquinho de 4x4, 4,5x4,5, 20 centímetros quadrados. Esse buraco pode ser conseguido através da junta de dilatação do forro. Podemos criar forros com furos, podemos criar uma grelha de PVC num cantinho do forro. Então, assim, facilmente a gente consegue um forro ventilado. Aqui eu tenho um projeto. Nesse projeto a gente mostra algumas aplicações, por exemplo, como é que eu posso aplicar a válvula? Eu tenho aqui um vaso sanitário ligado no tubo de queda e aqui eu tenho a caixa sifonada. A recomendação não é que a válvula esteja ventilando a caixa sifonada, então nós aplicamos a válvula bem aqui, tá certo? Lembrando que ela tem que estar 10 centímetros acima do ramal de esgoto. Outra aplicação é lembrando que esse prédio aqui, esse prédio existe, é o condomínio Pássaros, dos pássaros da serrolingearia, tá? Isso aqui é a suíte de casal. Então, outra aplicação, um vaso sanitário ligando na coluna e aqui uma caixa sifonada drenando o box do chuveiro ligando na coluna. A norma limita essa distância em 2,40 metros, né? E diz que toda caixa sifonada ligada no ramal de esgoto a gente precisa ventilar. Então, essa caixa sifonada ligada nesse ramal de esgoto da bacia eu precisei criar uma ventilação. Então, criamos uma válvula de admissão de aqui e essa caixa sifonada também como a distância dela estava acima da recomendação normativa eu precisei criar outro ponto de ventilação aqui que é pra quando esse volume de água percorrer isso aqui tudinho ele não arrastasse esse fecho hídrico. Tá certo? Aqui eu tenho a drenagem da banheira um rádio de segurança da banheira e aqui a drenagem do split. E aqui uma vista do projeto mostrando tubo de queda ventilador primário tubo de queda aqui a ligação da caixa e a válvula instalada bem aqui. Bom, que outras vantagens nós temos em usar a válvula de admissão de ar? Muito bem. Isso aqui é um prédio comercial e eu mostro aqui o seguinte quando a gente usa uma válvula de admissão de ar usando essa topologia de instalação que é uma junção um 45 e um T a válvula aqui em cima nós ganhamos também alguns graus de liberdade na caixa sifonada por exemplo esse formato de instalação possibilita que a caixa sifonada gire 360 graus no eixo aqui da válvula então as vezes você vai botar uma caixa sifonada ela pega em cima de uma nervura e aí você para tirar essa caixa de cima da nervura você tem que jogar mais um 45 graus para desviar da nervura com a válvula de admissão de ar nesse formato que você pode simplesmente rotacionar você tem essa liberdade de dar um giro completo e posicionar a caixa no melhor canto além de ter esse grau de liberdade também que ela pode vir mais para cá ou mais para cá então você ganha liberdade para você instalar os seus equipamentos as suas caixas sifonadas no local mais adequado para o seu ambiente sanitário e aqui nós vamos fazer um comparativo esse comparativo nós numeramos todas as peças de um sistema convencional tá certo vocês vão observar aqui a setinha vermelha e a seta verde o que é essa seta vermelha nesse sistema engessado que é o sistema convencional eu só tenho um grau de liberdade eu posso botar essa caixa sifonada mais para frente ou mais para trás se eu quiser movimentá-la na horizontal eu tenho que criar mais conexão para mudar a angulação da caixa outra condição do sistema convencional esse tubo de ventilação obrigatoriamente ele tem que estar mais alto do que o ramal de esgoto para que esse tubo passe mais alto eu tenho que pegar o ramal de esgoto baixar você está vendo a setinha verde quando eu baixo esse ramal do piso normal eu tenho que criar o que a gente chama do complemento o tubo complementar então como a caixa sifonada baixou do piso eu tive que criar esse tubo aqui esse tubo certo e esses tubos eles tem que entrar no custo comparativo da válvula então assim esse tubo complementar onera ainda mais a quantidade de tubos né uma nota importante uma economia também que se faz com a válvula a economia se torna mais acentuada quando o prédio tem 18 pavimentos porque até 18 pavimentos essa coluna de ventilação eu diria que 99% dos casos essa coluna passa com 75 milímetros se o prédio tiver mais 18 pavimentos obrigatoriamente isso aqui já tem que ser 100 milímetros então você vai vendo que o prédio vai ficando mais alto e o calibre do sistema de ventilação vai ficando mais grosso e esse calibre mais grosso onera ainda mais então mais uma razão para a gente tirar essas colunas e os ramais e botar a válvula de admissão de água bom já enquadramos a válvula no ambiente já mostramos como é que é o funcionamento já mostramos aonde a gente deve instalar e agora eu vou mostrar como é que a gente dimensiona uma válvula para a gente substituir a coluna de ventilação vamos lá como eu falei no passado as normas das válvulas de admissão de ar elas apresentam uma taxa de admissão de ar que é dada numa unidade chamada DFU essa taxa DFU essa unidade DFU significa drainage fixture unit valus isso aqui está nos códigos sanitários tá aí veja bem você comprou a válvula você você verifica que ela pode drenar 20 DFUs pode admitir 20 DFUs e você se pergunta você vai na norma brasileira vai atrás de DFU e não tem então o que é que nós fizemos também nós fomos atrás dos códigos americanos tá certo e aí eu fiz um comparativo entre o DFU que está no código americano e a unidade UHC que é a unidade brasileira então o que é que nós fizemos DFTUBE que é banheira ela tem dois DFUs no Brasil são dois UHC e aí nós fizemos esses comparativos BD é igual máquina de lavar roupa igual máquina de lavar louça igual bebedouro lá nos Estados Unidos um bebedouro é um DFU no Brasil é 0,5 isso é um item pra gente alertar como nós estamos falando de obras prediais e bebedou não é não é uso comum então assim eu fico alerta mas vamos continuar nossa análise chuveiro igual lavatório igual pia de cozinha lá nos Estados Unidos são dois DFUs no Brasil são três quer dizer a gente de certa forma está um pouco folgado tanque de lavar louça de lavar roupa né lá nos Estados Unidos são dois DFUs aqui são três mictório é igual bacia acoplada nos Estados Unidos são três DFUs no Brasil são seis quer dizer a nossa unidade de drenagem para a bacia ela é o dobro do americano e a bacia com válvula de descarga também é o dobro então qual é a conclusão que nós tiramos se uma válvula tem como limite 20 DFUs se eu preservar esses 20 usando os aparelhos sanitários brasileiros assim você observa aqui ó que uma válvula americana eu consigo botar seis vasos sanitários uma válvula consegue alimitar para seis vasos sanitários numa norma brasileira só três então nós estamos de certa forma a favor da segurança tá certo ok vamos em frente bom como nós estamos a favor da segurança a minha recomendação é o seguinte para você aplicar uma válvula de admissão de ar você pega a tabela 8 da norma brasileira tá certo e observa a capacidade de admissão de ar de um tubo de 50 milímetros então nós vamos aqui ó tubo de 50 milímetros capacidade 18 unidades antes de contribuição se o grupo de aparelhos não tiver bacia sanitária lembra que a unidade de ranta de contribuição de certa forma é equivalente ao DFU o DFU a válvula admite 20 DFUs aqui até 18 se o grupo não tiver bacia sanitária se o grupo tiver bacia sanitária um tubo de 50 milímetros só pode só pode trabalhar admitindo para 17 unidades ranta de contribuição lembrando que a nossa válvula admite 20 então a nossa recomendação é que a válvula seja dimensionada até 18 unidades ranta para aparelhos sem bacia e até 17 unidades ranta se tiver bacia bom com isso a gente consegue fazer o dimensionamento da válvula lembrando que desde 2004 a gente tem projetado essa válvula seguindo essas recomendações até o momento já temos 11 anos com a especificação desse produto várias obras entregues em vários locais em vários estados brasileiros não tivemos nenhum tipo de problema ou de falha contra essa tecnologia bom estudo comparativo esse estudo comparativo ele foi elaborado por uma empresa chamada mundotec que é um dos revendedores desse produto e transformou o comparativo entre sistema convencional e sistema com válvula de admissão de ar em reais para a gente ter uma ideia de ordem financeira quanto é que é a diferença de usar o convencional e usar a válvula bom está aqui o site da empresa e o estudo comparativo é o seguinte um prédio comercial com uma coluna de um tubo de queda servindo a dois banheiros por andar certo está aqui vá sanitário um vá sanitário dois quer dizer são duas salas comerciais unidas por um shaft central e aqui nós temos a coluna de ventilação que servia as duas caixas sifonadas observem aqui as setas verdes que são os prolongadores do tubo devido a instalação ter que baixar as setas vermelhas são os graus de liberdade nós só temos um grau de liberdade e o projeto inicialmente com ventilação convencional contemplava essa relação de peças tá certo bom foi feito um estudo para transformar esse projeto no uso com o uso das vales de admissão de ar então aquele desenho se transformou nesse observem comparando aqui a a infraestrutura você vê ganhos significativos de materiais de tubos de conexões elementos de fixação furos na laje comparado a isso aqui sem falar nos graus de liberdade que você ganha podendo ajustar melhor a sua instalação ao ambiente então observem também que aqui eu tenho conexões azul uma duas três quatro conexões azuis por que que essas conexões estão em azuis para que eu use a válvula de admissão de ar eu precisaria apenas dessas quatro conexões para fazer a instalação da válvula nesse ambiente as conexões aplicadas aqui um dois três quatro então assim daquele aparato de conexão eu só precisaria dessas quatro conexões e obviamente da válvula que está de vermelho aqui aqui nós temos todas as quantidades se alguém quiser tirar o quantitativo e verificar aqui eu tenho coluna os tubos os ramais os perfilados todos os perfilados de fixação está tudo listado aqui isso tudo foi precificado está certo para que se fizesse um comparativo financeiro além do mais nós temos que levar em consideração a mão de obra para executar esse encanamento está certo que é um item também que onera muito bom feito esses dois comparativos que estão no site da Mundotec lá existe uma tabela com todos os preços dos insumos e aqui tem um resumo então veja bem ventilação convencional 41 mil reais ventilação com uso da válvula de admissão de ar 20 mil reais quer dizer esse estudo mostra uma economia de 21.247,11 reais está certo então 48% de economia então é um produto como eu falei aplicado largamente ao longo do mundo inteiro está certo e no Brasil ainda de certa forma é de 99 nós temos aí 16 anos mas a nossa classe de projetistas fica aqui o convite para conhecer esse produto e aplicar esse produto porque gera muita economia para o seu cliente bom lá no site da Mundotec você tem todos os comparativos tem para edifício residencial comercial tem estudo de viabilidade dimensionamento está tudo aqui basta acessar www.mundotecbrasil.com.br bom para terminar nós selecionamos aqui como já tem aí eu já estou há 11 anos trabalhando com esse produto e a gente sempre é abordado com perguntas com dúvidas sobre o uso da válvula a gente tem o maior prazer de respondê-las e eu já peguei as principais perguntas e já trouxe também aqui para quem porventura está nos ouvindo ter uma dúvida eu já vou elencar as principais dúvidas do pessoal então vamos lá primeira dúvida como funciona a válvula de admissão de ar quando instalada no entreforro sem aberturas então como eu disse o forro da edificação não pode ser estando quer dizer o forro tem que ter algum tipo de ventilação como é que essa ventilação é garantida por exemplo você vai botar uma luminária embutida no forro você automaticamente vai abrir um buraco para encaixar a luminária as luminárias eu diria para vocês que 99,9% das luminárias elas tem furos internos que fazem a ligação do ambiente externo com o entreforro e esses furos normalmente são suficientes para fazer a troca do ar da válvula que é muito pouco outra forma de ventilar também é através da junta de dilatação no forro que são muito usuais hoje em dia nos edifícios e nos locais que tem forro tá certo aí você diz assim rapaz eu nem tenho luminária no meu forro e nem tenho junto e aí como é que faz e aí eu vou voltar para aquele slide que eu mostrei lá atrás você pode criar furos ou pode criar uma grelha você compra um rado de PVC pega uma grelhazinha branca de forma que você garanta 20 cm² de ventilação tá certo então a primeira pergunta é essa segunda pergunta para onde vão as pressões positivas e como se comporta o fecho hídrico nessa condição bom o sistema de esgoto funciona da seguinte maneira na hora que você dá uma descarga esse efluente vai cair em alta velocidade até chegar na base do tubo que ele muda de direção então esse gráfico aqui é um gráfico da norma 8160 de 1999 e aqui eu tenho um gráfico das pressões ao longo da edificação observe o seguinte próximo da mudança de direção o sinal que era negativo vira positivo o negativo representa o que? vácuo o positivo representa o que? pressão positiva então o que é que acontece? quando você tem uma parte da instalação submetida ao vácuo a tendência é que o sifão seja sugado vocês estão vendo aqui o pretinho sendo sugado 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 quando você tem uma instalação submetida a uma pressão positiva a tendência é que o fecho hídrico seja cuspido tá certo? e esse fecho hídrico cuspido é que são as pressões positivas que o nosso colega um dos colegas de vocês nosso colega perguntou pra onde é que é essa pressão positiva então a norma diz o seguinte as pressões positivas apresentam-se basicamente na base próximo da base da coluna primeira recomendação a própria norma sugere que a gente não faça nenhum tipo de ligação certo? nos andares mais baixos antes da coluna então essa ligação tem que acontecer depois da coluna primeira recomendação ok aí você elimina esse problema da pressão positiva tendo aí fica pra gente trabalhar apenas o que? o vácuo como é que a gente trabalha o vácuo? com as válvulas de admissão de ar que são válvulas que quebram o vácuo muito bem aí outra pergunta era assim pra onde vai eu eliminei o aparelho pra onde vai o residual da pressão positiva observem que o tubo de queda ele é prolongado até a coberta e tem uma ligação pro exterior então quando o esgoto vai descendo existe um estudo de rede hidráulica em tubos cilindros que a água vai se acumulando na periferia do tubo no perímetro do tubo e vai nascendo no eixo do tubo um núcleo que ele chama de core air que é o núcleo airado que é por onde voltam essas pressões positivas eu trouxe aqui pra vocês uma ilustração ó princípio de vazão em tubos verticais então nós temos aqui a água se se coladas aqui na na parede cilindrica do tubo um corte do tubo mostrando aqui ó a água e o ar e aí no centro do tubo nasce o que a gente chama de core então na hora que a água tá descendo a pressão positiva tá indo pelo núcleo airado em direção ao ventilador primário deixa eu ver aqui como se comportam os fechos hídricos nessa condição bom a gente viu que o fecho hídrico nessa condição pra cima eles vão tentar ser sucionados e as válvulas de admissão na hora que ele for sucionado ela vai abrir e vai admitir o ar e aqui embaixo eles vão ser cuspidos a gente evitando de ligar isso aqui a gente evita essas zonas de sobrepressão e a pressão positiva residual vai ser direcionada pelo núcleo airado lá pro topo do prédio ok então espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre válvulas de admissão de ar fica aí os nossos contatos pra qualquer dúvida fiquem à vontade e até a próxima